Quais são as mais comuns de ataque cardíaco? Sintomas de ataque cardíaco podem variar de pessoa para pessoa, de menor extrema. Outras pessoas podem nem notar nenhum sintoma ou desconsiderar o desconforto e sintomático porque não há dor acompanhante. Os sintomas mais comuns de ataque cardíaco incluem dor ou pressão no peito, pescoço ou braços, falta de ar, batimento cardíaco acelerado e tontura. A dor é tipicamente o sintoma mais reconhecido e bem conhecido de um ataque cardíaco. Dor, pressão ou desconforto no centro do peito durante um ataque cardíaco podem ser leves a graves. Esse sentimento foi descrito pelos pacientes com ataque cardíaco como uma sensação de dor, aperto, queimação ou sensação de aperto. Algumas pessoas até descrevem a sensação como sendo similar à intensa indigestão ou azia. Se qualquer uma dessas sensações desconfortáveis for sentida por mais de alguns minutos, um hospital ou médico deve ser notificado imediatamente. Também é importante notar que algumas pessoas, mais mulheres do que homens, podem não sentir dor no peito durante um ataque cardíaco. Durante um ataque cardíaco, a dor pode não ser sentida apenas no peito. Dor ou desconforto em um ou ambos os braços também podem ser experimentados. A mandíbula, ombro ou o pescoço também podem doer durante um ataque cardíaco. Qualquer um desses sentimentos de desconforto, quando sentida junto com a dor no peito, pode ser sintomas iniciais de ataque cardíaco. Falta de ar é outro sintoma comum de ataque cardíaco. Falta de ar pode significar uma série de coisas para pessoas diferentes. Pode significar que uma pessoa está lutando para respirar, achando difícil respirar, respirar fundo ou respirar muito rápido. Um pulso de corrida ou frequência cardíaca também pode ser um sintoma de um ataque cardíaco. Isso geralmente indica que o coração está trabalhando mais, já que está tendo problemas para bombear sangue para o resto do corpo. Naturalmente, um bat cardíaco aumentado pode não ser um sintoma de um ataque cardíaco. Durante o exercício ou atividade extenuante, a frequência cardíaca de uma pessoa também acelera. Uma maneira de saber se um coração acelerado pode ser uma indicação de um ataque cardíaco é descansar. Se o coração desacelera e não há outros sintomas, provavelmente não é um sintoma de ataque cardíaco. A sensação de desmaio ou desmaio também pode ser um sintoma de ataque cardíaco. Isso geralmente acontece quando há fluxo sanguíneo inadequado para o cérebro. No caso de um ataque cardíaco, o coração pode não ser capaz de bombear sangue ou oxigênio suficientes para o cérebro. Também pode ocorrer por causa de um coração que está bombeando muito devagar ou muito rápido. Outros sintomas de ataque cardíaco podem incluir náuseas, vômitos, sudorese, ansiedade e fadiga. Chegar um hospital ou médico durante um ataque cardíaco é extremamente importante. A maioria dos especialistas concorda que, durante um ataque cardíaco, o fator mais importante que determina a sobrevivência é o tempo. Se uma pessoa estiver passando por um ou mais sintomas de ataque cardíaco, ela deve procurar atendimento médico imediato. Os médicos são capazes de administrar tratamentos para parar o ataque cardíaco e minimizar os danos.